Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome de Jesus! Vamos a nossa live 32. Deus deseja muito cooperar conosco. Quero falar da área específica, da área financeira, pela graça. É um assunto muito maravilhoso. Não para a avareza, mas para a generosidade. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era contrário, prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Muito importante nós compreendermos que aqui está falando de cancelamento de dívida no sentido dos pecados. Nós tínhamos contra nós uma cédula, legalidade. Por causa do pecado, o inimigo tinha acesso a matar, roubar e destruir. Agora nós estamos em uma nova aliança. Podemos ter informações, mas podemos ter revelação. A informação te leva até um ponto, mas a revelação te levará muito além. Eu quero dizer para você que, a menos que nós conheçamos a Deus, nós sempre teremos dúvida em relação às promessas de Deus. Lá no fundo, ainda vamos duvidar. A carne ainda vai falar que você não é digno, que talvez Deus não queira, que está difícil. Essas vozes só são eficazmente silenciadas pelo próprio Deus. Portanto, através da meditação na palavra, somos convidados a ter um relacionamento pessoal com Deus. Aí sim, completa-se a revelação. Através da palavra, da comunhão com Deus e com a pessoa cheia do Espírito Santo. Precisamos compreender a abrangência da morte de Jesus na cruz e do que isso afeta, do que isso inclui na nossa vida. Muitas pessoas falam de coisas que Deus não disse. Interpretam errado a Deus as escrituras de forma mental. Não tem uma comunhão com Deus para ter revelação e extrair das escrituras o real sentido e a abrangência da cruz de Cristo. É um mistério, amados, que é revelado aos humildes, aos seus amigos íntimos. Portanto, antes de irmos à palavra, vamos ao Senhor da palavra. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nos conduza a níveis mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração e de misericórdia. Que através dessa meditação possamos ser transladados para a esfera da revelação e transformação. Pois a Tua palavra é Espírito que dá vida, não apenas em formação religiosa. Ajude-nos, meu Deus, a compreender com a ajuda do Teu Espírito Santo. A ponto de realmente praticar isto. Amados e queridos irmãos, é muito importante compreender que Deus deixa muito claro nas escrituras o que Ele pensa a nosso respeito, como Ele diz em Jeremias 29,11. Pensamentos de paz para dar a nós um final feliz. Estamos num mundo caído sob os efeitos da queda. Adão e Eva nos colocaram numa situação que é bem diferente da criação original. É o que o mundo se tornou. Quando Deus criou o homem, Ele o criou por último. Colocou num jardim da abundância, o jardim do Éden, das delícias. Ali eles tinham comunhão com Deus, saúde, alegria. Esta é a perfeita vontade de Deus. O homem, ao se entregar ao inimigo, Deus disse, por causa disso, a terra é amaldiçoada e produzirá com escassez. E sob essa maldição, com suor, você vai tentar produzir, mas terá espinhos e cartos. Temos aqui então os efeitos da queda que não tem nada a ver com a vontade de Deus. O homem mudou, mas Deus não mudou. Jesus Cristo vem em João 10, 10 e diz, eu venho para que vocês tenham vida e vida com abundância. Essa vida abundante, primeiramente, é interior, é paz, é amor, é alegria, caráter, imagem e semelhança. Mas também afeta as circunstâncias. Isso está muito claro se você ler em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 em diante, onde diz, não estejam preocupados com o que comer, com o que vestir. Ele diz, buscai o reino de Deus e essas coisas serem acrescentadas, mostrando que Deus certamente sabe que o homem tem necessidades econômicas. No Salmo 35, 27 diz assim, que Deus tem prazer na mim e na sua prosperidade. E provébio diz que a pobreza é a destruição do pobre. Pobreza não é pecado, é apenas um ponto de partida, é um efeito da queda. Porque o nosso pai é Jeová Jiré e ele diz claramente no Salmo 23, Se compreendermos que a prosperidade foi incluída na cruz de Cristo, amados, é muito importante compreender que Cristo na cruz não levou apenas os pecados. Em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, tudo aquilo que nos tira a paz foi incluído no sacrifício de Cristo. Quando nós compreendemos que Jesus levou a falta de recursos. Em Efésios 1,3 diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. A Bíblia diz claramente, segundo a Coríntios capítulo 1,19 e 20, que todas as promessas que tem de Gênesis e Apocalipse tem em Cristo sim o amém. Isto é presente. O Novo Testamento é graça. Tudo é de graça, tudo é presente. Pelos méritos do sangue derramado por Jesus. Muitos pastores diriam a você que a cura divina é de graça, a salvação é de graça, mas que a prosperidade tem a ver com o dinheiro. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos. A prosperidade foi incluída no Calvário e chega até você gratuitamente. Paz do Senhor Jesus, missionário Lisete, missionário Ivonete. Amados, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus sendo rico se fez pobre para que nós possamos ser prósperos. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz que Deus nos dará sempre, de forma transbordante, para a generosidade. A Bíblia diz também, claramente, na palavra, que Deus suprirá todos nós nas cidades, Filipenses 4, 13. O Senhor sabe que, por causa da queda, existe falta. O Senhor sabe e Ele vê. O nome Jeová-Giré é aquele que vê, por isso provê. Quando compreendemos que Jesus incluiu na cruz a falta de pão, porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Quando Ele andava pela Galiléia, Ele não apenas curava enfermos e não apenas chamava os pecadores ao arrependimento. Nós vemos que Ele multiplicava pães. Nós vemos que quando Pedro não tinha dinheiro para pagar as contas, Jesus fez aparecer o dinheiro no banco do peixe, mostrando claramente que Ele afeta a questão financeira. Porque a questão financeira é um problema também da queda. A queda não apenas trouxe ao homem o pecado, mas trouxe também enfermidades, problemas financeiros, de relacionamentos. A abrangência do sangue de Jesus é muito maior do que os efeitos da queda que Adão nos colocou. Nós vemos, amados, em Romanos 5,17, que assim como a morte reinou pela desobediência de Adão, lá Ele diz assim, muito mais, os que recebem Cristo receberão a abundância da graça e o dom da justiça. Nós não podemos pensar que o sacrifício de Cristo é uma fraude ou que seja algo limitado. A abrangência da morte de Jesus inclui todas as áreas. Muitos pregadores dizem que não, que você está amaldiçoado financeiramente se não der dinheiro. Dizendo que Jesus não redimiu as suas finanças, que as suas finanças não foram incluídas no sacrifício de Cristo. Que tudo é de graça, menos a benção financeira. Que tudo no Novo Testamento é graça, mas a área financeira volta lá para a lei. Isto é realmente um grande absurdo? Isto é realmente algo que não tem cabimento, meus irmãos. É chamar o sacrifício de Cristo de ilimitado. Isto é ofender o sacrifício de Cristo, chamá-lo de imperfeito, e realmente algo diabólico. Há espaço para as boas obras no Novo Testamento? Para galardão. Nós somos salvos para as boas obras. Há espaço para ofertar com generosidade como filho. Se vendo em Cristo, salvo, herdeiro. Agora, com gratidão, eu quero que esse evangelho alcance mais pessoas. Então, há espaço para semear no reino de Deus e ver a multiplicação, não por avareza, mas com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Tudo que você faz já, vendo-se em Cristo, aceito, amado, próspero, salvo. Tudo que você faz com gratidão, com alegria, será recebido por Deus. Agora, todo o dinheiro que você dá para ser abençoado, é amaldiçoado. Porque você é parte do princípio, se eu não der, eu não vou ser abençoado. Quando, na verdade, a Bíblia diz que você já é abençoado. Então, você está tentando ser abençoado, você está dizendo que Cristo não te abençoou. Isso não é um mero detalhe. Isso faz toda a diferença. Alguém que, com alegria, eles separam a parte do seu salário para ajudar a obra missionária, o orfo, a viúva, Deus se agrada. Tem galardão, está nos livros celestiais. A Bíblia diz que nem um copo de água fria que você der, será esquecido de Deus. Então, toda boa obra que você faz, já se vendo aceito, amado, abençoado, Deus multiplica. Mas todo o dinheiro que você dá para repreender o devorador, para tirar a maldição da sua vida, porque o pastor falou que se você não der, você vai perder a salvação. Se você não der, Deus não vai te abençoar. Tudo isto amaldiçoa a pessoa. Quando você quer quebrar a maldição financeira, você é amaldiçoado, porque Jesus na cruz quebrou toda a maldição. O sacrifício dele foi tão completo que ele usa uma palavra grega chamada tetelestai. Então, a pessoa comprava por mês com uma caderneta, quando chegava no final do mês, ela pagava tudo. Então, se carimbava tetelestai, quer dizer, está quitado, não deve nada. Jesus pagou para que você seja próspero. Isso é uma herança. Quando você entrou na família de Deus e recebeu o DNA de Deus, você passou a ser herdeiro. E o herdeiro não tem que pagar nada para ser herdeiro. Ele entra na família, tudo o que é da família passa para ele automaticamente, gratuitamente. Portanto, o Novo Testamento é algo que você não paga para merecer ou para receber. É tudo gratuito. Jesus diz, de graça receber, de graça dar. Quando nós compreendemos que nós somos herdeiros em Cristo, quando nós compreendemos que somos aceitos salvos, não só salvos do inferno, mas salvos das dívidas, salvos dos empregos, salvos da crise, salvos da falta de recurso financeiro. Quando nós compreendemos que a área financeira foi incluída na cruz do Calvário e que a bênção da prosperidade é um presente de Deus para você e que está incluído no sacrifício de Cristo, quando você recebe Cristo, você tem crédito ilimitado diante de Deus. Você entra na família e passa a ser herdeiro. Você não deve um centavo para Deus. Você não tem que dar um centavo para Deus te abençoar. No momento que você recebe Jesus, você se torna abençoado para sempre. Você recebe o dom da prosperidade gratuitamente. Você não tem que dar um centavo para Deus te abençoar. O que você der é porque você está agradecido, porque você quer que esse evangelho alcance mais pessoas. Se envolve dinheiro, né? Você dá porque você realmente ama a obra do Senhor. mas se você não dá porque senão o devorador vai vir para cima de você, porque você vai ser amaldiçoado, porque você vai perder a salvação, porque você é ladrão. Não pode ser ladrão. Sabe por quê? Quando eu me torno herdeiro, tudo que é de Deus é meu, tudo que é meu é de Deus. Eu não posso ser ladrão porque tudo que eu tenho vem de Deus. ou seja, nós só devolvemos com amor, né? Então, veja bem, quando eu entro na família de Deus, não é questão de dar 10%. Você pode até dar se você sente alegria e amor, mas tudo que é teu é do Senhor. O teu corpo, a tua alma, o teu tempo, e 100% do seu dinheiro é de Deus. Você é só amordomo. Ele te dá para você administrar, mas você pede a direção dele com o que gastar, porque o dinheiro não é teu, teu salário não é teu, teu carro não é teu, tua casa não é tua. Tudo é consagrado ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. E quando tudo é do Senhor e você é amordomo, você começa a prosperar porque você entende que tudo que é teu pertence a Deus e não corre perigo. Já é abençoado. Muitos pastores dirão a você que você não será abençoado se você não fizer sacrifícios financeiros, se você não der todo mês dinheiro na igreja. Eles estão mentindo para você. Eles estão julgando você lá para o Antigo Testamento, lá para Malaquias, mas se é para voltar para o Antigo Testamento, então Cristo morreu em vão. Eles dizem para você que você tem que dar dinheiro, senão você vai ser amaldiçoado. Que se você quer ser abençoado, você tem que começar a dar dinheiro na igreja. Eles estão mentindo para você. Eles são falsos profetas. Estão sendo guiados pela avareza. E aí eles despertam no povo uma avareza. Eu vou dar para Deus me dar. Um púlpito avarento gera um povo avarento. Mas um púlpito generoso vai gerar um povo generoso. Um púlpito amigo de Deus vai gerar um povo amigo de Deus. Portanto, na nova aliança, tudo é de graça e tudo foi incluído no sacrifício de Cristo. Nenhuma área ficou descoberta. O sacrifício de Cristo é todo inclusivo. Ele incluiu a tua saúde, as tuas finanças, a tua alma, a tua família, tudo. não ficou nada de fora para ser completado. Não acredite que Deus quer ver você endividado ou que Deus não vai abençoar você se você não der dinheiro. Isso é mentira. Quando Simão quis dar dinheiro para Pedro, dar a ele o dom, ele disse, se você pensa que compra as coisas de Deus com dinheiro. Dinheiro tem a ver com Judas, não com o evangelho de Cristo. Quando nós compreendemos, amados, muitos pastores dizem, pastor, mas se eu não falar assim, o povo não vai dar, a igreja vai fechar. Não é verdade. Quando você gera um povo que ama a Deus, o povo vai ofertar, vai sim, mas não para ser salvo e abençoado, mas por gratidão, porque Cristo salvou e eles querem que esse evangelho da graça alcance mais pessoas. Na Gerado pela graça, nós não ameaçamos ninguém com devorador, nem pedimos porcentagem para ninguém e não temos problemas financeiros porque Deus tem abençoado o modelo de ato dos apóstolos, cada um dê conforme propôs no seu coração. Não há no Novo Testamento nenhuma obrigação com porcentagens. Três vezes no Novo Testamento se fala de dízimo, não há nada errado você dar 10%. O problema é como os pastores pedem. Os pastores pedem porque senão você será amaldiçoado pelo devorador, senão você perderá a salvação. É uma obrigação, é uma mensalidade. Não. A primeira vez que Jesus fala de dízimo, ele está debaixo da lei porque ele veio nascido de mulher debaixo da lei falando com o sacerdote judeu dizendo você dá o dízimo mas você não tem misericórdia. Então ele está censurando o homem dizendo que não adianta ele dar o dízimo se ele não tem amor. A segunda vez lá em Lucas quando aquele homem bate no peito lá em Lucas 18 diz ó Deus eu sou um homem bom porque eu oro porque eu jejuo Jesus não ouviu a oração do dizimisto. Jesus não ouviu a oração dele. Em terceiro lugar em Hebreus diz que os dízimos foram dados por causa de Levi mas quando mudou o sacerdócio agora nós recebemos tudo gratuitamente. Então amados nós precisamos compreender a nova aliança e a contribuição da nova aliança que não tem nada a ver com a lei que não tem nada a ver Abraão deu o dízimo antes da lei você quer ir para a guerra e matar as pessoas e pegar ninguém obrigou Abraão a dar nada ele deu porque ele quis e não deu mensalmente ele deu uma vez só e foi disposto de guerra você vai para a guerra agora e vai dar o dízimo isso não tem cabimento irmão isso é outro tempo nós estamos agora na lei e ao corpo de Cristo não é dito nenhuma vez quando foi repassado para a igreja as obrigações do antigo testamento não foi repassado nem a guarda de sábado nem o dízimo não foi repassado só foi repassado que não coma a carne com sangue não participe da idolatria e livre-se da fornicação só isto portanto precisamos compreender amados que na nova aliança as pessoas são filhos e herdeiros automaticamente você recebeu a Cristo você passa a ser filho e herdeiro automaticamente isso não envolve pagamento de nenhum centavo não é uma transação financeira é algo familiar o reino vai avançar a terra e nós amamos o reino de Deus quando compreendemos que Deus nos ama e que na cruz nos redimiu da falta de dinheiro que isto é um presente de Deus e que isto foi incluído na cruz do convário quando compreendemos meus amados que o nosso Deus Joavá Jireh não precisa de dinheiro nem a obra dele precisa de dinheiro porque ele levanta pessoas generosas para suprir não tem que ameaçar não tem que gritar não tem que colocar debaixo de maldição as coisas de Deus não é por força nem por violência mas por amor Deus ama o que dá com alegria portanto você recebe não o que você dá no altar você recebe o que Cristo deu lá na cruz do convário você é próspero porque Cristo pagou para que você seja próspero e agora já próspero você pode contribuir com alegria mas não tem nada a ver com ser abençoado isso vai computar como galardão como multiplicação mas não como bênção não tem como você ser abençoado com dinheiro porque Cristo já te abençoou porque você já é abençoado porque você já foi aceito e é membro da família de Deus você é herdeiro você é filho de Deus de forma que agora você tem o DNA de Deus segundo a Pedro diz que Deus nos deu a sua natureza portanto você entrou na família de Deus recebeu o DNA de Deus e toda a herança de Deus passou a ser sua em Cristo Jesus por causa do sacrifício de Cristo agora os pregadores dirão para você que não não, não é assim o pastor está mentindo se você não der dinheiro você será amaldiçoado então as pessoas ficam imaginando eu vou ser amaldiçoado esse mês eu não pude ai eu vou ser amaldiçoado ai porque o devorador me ficou esperando o mal como o de Jó 3.25 o que eu esperava de mal me veio então ele gera uma fé de medo uma fé baseada na escravidão na legalidade mas nós estamos no evangelho da graça Paulo diz que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse evangelho da graça é amaldiçoado então esses pastores estão amaldiçoados e amaldiçoando o povo de Deus colocando o povo de Deus debaixo da lei fazendo com que o povo tenha que ser abençoado a maneira do antigo testamento quando na maneira do novo é bem diferente meus amados quando nós compreendemos que muitos cristãos que confiam na sua contribuição estão endividados porque eles dão 10% mas depois não sabem administrar os 90% gastam errado porque eles acham que aqueles 90% é deles mas na verdade a nova aliança 100% é de Deus não da igreja local não é você pegar o teu dinheiro e dar na igreja local falando de Deus para você administrar conforme Deus te mostrar seja naquele mês para ajudar um orfo ou viúvo uma cesta básica isso é Deus que vai dirigir caso a caso nós não podemos fazer como muitas pessoas dizem não ajude a obra missionária ajude apenas o pobre o necessitado cesta básica isso não é verdade Judas falou assim por que vocês estão gastando esse dinheiro com Jesus esse perfume tão caro Deus pobre Jesus disse os pobres sempre terão convosco ainda que você pegue todo o seu dinheiro irmão e vá dando tudo para os pobres tudo para os pobres se o evangelho não for pregado eles vão para o inferno o mais importante na terra não é os pobres o mais importante é a salvação tirar da pobreza é secundário buscar o reino de Deus essas coisas serão acrescentadas muitas pessoas o que elas precisam é se voltar para o evangelho e serem salvos e serem filhos e serem herdeiros não é você ficar todo mês dando uma cesta básica alimentando elas longe de Deus portanto a pregação do evangelho é mais importante do que dar comida aos pobres não estou dizendo que nós não devemos dar comida aos pobres porque em Tiago diz quando você pregar o evangelho também cuida dos pobres e Paulo foi orientado pela igreja que não pregasse apenas o evangelho mas alimentasse o povo também e Jesus não apenas pregava o evangelho mas curava os enfermos e dava pão aos famintos então precisamos ter o evangelho equilibrado balanceado mas em primeiro lugar certamente é a pregação do arrependimento as pessoas serem salvas do inferno portanto essa ideia de que as igrejas todas fechem e então vamos parar de ajudar a obra missionária e vamos dar tudo para os pobres só para os pobres só para os pobres é claro que existe pastores mercenários que não merecem esse dinheiro que a igreja tem que fechar que vendem a palavra que fazem comércio da fé que ficam de envelope que ficam ameaçando pouco essa igreja tem que fechar mas as igrejas sinceras que pregam o evangelho gratuitamente elas são importantes porque a pessoa que chegar lá ela não vai receber só o pão não só a roupa ela vai receber o evangelho da salvação e as portas não podem fechar portanto se nós redirecionarmos todo o dinheiro só para os pobres e as igrejas fecharem as portas os pobres serão comida mas não terão a pregação do evangelho ah mas se prega nas casas como é que você vai saber qual casa como é que você vai levar as pessoas cada dia numa casa então é maravilhoso que tenha um lugar físico com o endereço para que as pessoas possam ir e possam receber muitos são contra isso são contra por causa do do comércio da fé mas assim eu não estou incentivando o comércio da fé estou dizendo que a igreja do Senhor deve existir e os pastores devem comer não de forma exagerada com salários altíssimos mas o pastor também deve ter uma vida digna o digno é obreza do seu salário e Deus é o seu patrão e aquele que distribui as coisas espirituais deve receber coisas materiais e se o pastor de manhã, de tarde, de noite e madrugada está pregando o evangelho que mal tem a comunidade ajudá-lo financeiramente então nós vemos em muitos usos o caso de Paulo que diziam mas Paulo ele trabalhava porque o pastor ele não queria ser pesado ele trabalhava meus irmãos porque as igrejas não ajudavam ele financeiramente veja só agora vamos usar o exemplo da avareza daquele povo para incentivar que o pastor tem que ficar trabalhando secularmente e não possa atender o povo não possa orar porque ele vai ficar trabalhando enroscado com as coisas seculares então veja bem Paulo ele trabalhou porque as igrejas não estavam ajudando ele financeiramente mas assim que ele recebeu a ajuda da igreja de Filipos a única que o ajudou ele parou de trabalhar parou de construir tendas e entrou integral no ministério então é tão bom quando uma igreja local pode manter um pastor integral pois assim ele pode se dedicar de manhã de tarde de noite de madrugada somente para as coisas espirituais está cheio do Espírito Santo para poder ajudar o povo então eu sempre trabalhei irmãos desde os meus 12 anos eu trabalhei eu nunca quis ser pastor eu nunca quis trabalhar no ministério jamais eu quis ser ajudado pela obra eu não queria o que eu queria era trabalhar e ajudar a obra sabe eu nunca quis jamais ser pastor e ser integral isso nunca passou pela minha cabeça jamais 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 eu disse Deus eu vou trabalhar e vou ajudar na obra o Senhor falou eu quero você no ministério eu disse não Senhor eu vou trabalhar e vou ajudar na obra porque eu trabalhei dos 12 meus irmãos até os 30 anos eu trabalhei aí eu falei Senhor eu quero continuar trabalhando e ajudando a obra eu quero jamais eu quero tirar um centavo da obra o Senhor falou eu quero você na obra irmãos eu falei que não eu caí doente irmãos quando eu caí doente e voltei eles me mandaram embora quando eles me mandaram embora eu comecei a receber auxílio de desemprego comecei a visitar hospitais asilos comecei a orar comecei a ajudar nos cultos de tarde de noite enquanto eu recebi auxílio de desemprego e aí né o pastor que estava lá na igreja viu atendendo as pessoas visitando as pessoas ele falou assim sabe eu tenho visto que você tem se dedicado bastante a gente quer dar uma ajuda de custo pra você tá bom eu falei não 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 eu não quero aí Deus falou assim eu não falei com você falei mesmo senhor aí irmãos eu comecei sem nenhuma pretensão jamais sem nenhum interesse nunca foi por dinheiro irmãos que eu prego o evangelho Deus conhece o meu coração e aí meus irmãos olha isso começou em 92 nunca mais eu trabalhei no serviço secular nunca me faltou o pão nunca me faltou nada quando a igreja local lá estava com dificuldade financeira sem que eu abrisse a boca o irmão chegava me ajudava o teu irmão chegava me ajudava o teu irmão Deus mandou Deus mandou sempre Deus supriu hoje a gente começou já há sete anos gerados pela graça e nunca faltou irmãos é maravilhoso mas eu nunca fiz isso por dinheiro com intenção de ganhar dinheiro porque Deus ele conhece o coração não adianta eu falar aqui pra você tentar te enganar porque Deus conhece o coração então eu quero dizer pra você que se na sua cidade existe um pastor sincero não precisa ser perfeito mas se ele é sincero ajuda ele sabe se ele for avarendo se ele vende a palavra de Deus se ele faz comércio igreja que faz comércio não participe irmão Jesus fez o Zohag e falou assim não faça um comércio na minha casa então se o seu pastor tem bazar diga pra ele parar com isso roupa é pra dar de graça pros pobres não é pra vender irmãos olha só cantina não pode ter comida vendida Jesus não permite carregar mercadoria ele proibiu portanto comida é pra dar pros irmãos comer de graça não é pra vender nada igreja não é lugar de venda de livros de bíblia de nada igreja é lugar de tudo ser de graça sabe olha onde tudo é de graça Deus abençoa se não entristece o Espírito Santo ele sai igreja que o púlpito fica pedindo dinheiro igreja que o púlpito fica reforçando o povo a dar dinheiro igreja que fica só falando de dinheiro irmãos não é uma igreja espiritual esse pastor é avarento vai gerar pessoas avarentas você tem que orar a Deus e pedir Senhor me mostra na minha cidade um pastor que não ame o dinheiro porque se ele amar o dinheiro irmãos a vida dele não vai passar um são pra você uma das tentações de Jesus foi essa ofereceu todas as riquezas Jesus falou que não então irmãos quando o pastor ele prega pelo dinheiro ou ele só fala em dinheiro ou ele quer tirar o teu dinheiro esse tipo de pastor ele não passa a coisa boa pra você ele não passa o espírito correto a bíblia diz graça receber e de graça dar então é de graça quando nós compreendemos que a prosperidade é um dom de Deus quando nós compreendemos a paz do Senhor missionária quando nós compreendemos meus queridos irmãos que Deus tem um presente para nós lá na cruz ele pagou por isso que você seja cheio do Espírito Santo que você seja próspero e saudável isso é um presente de Deus pra você presente não pode pagar um centavo então se é evangelho da graça tem que pagar já não é graça irmãos queridos irmãos isso faz toda 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 a diferença a forma como o púlpito lida com a questão financeira e prega a questão financeira vai gerar um tipo de povo se você não gerar amigos de Deus eles podem ter dinheiro mas não são prósperos porque próspero não é só uma questão de ter dinheiro é uma questão de ter paz alegria saúde vida longa para usufruir esse dinheiro então a generosidade é muito importante e desapegar das coisas materiais sabe a pessoa quer tanto dinheiro tanto dinheiro tanto dinheiro que isso acaba sendo uma maldição na vida dela o coração dela o tesouro dela vai ser o coração vai ser o dinheiro o dinheiro vai estar no coração o coração não foi feito para o dinheiro o coração foi feito para Deus dinheiro é só uma ferramenta para as boas obras é só uma ferramenta para você viver dignamente comprar viver uma vida confortável abençoada ajudar outras pessoas é isso irmãos então o dinheiro é uma coisa boa na mão da pessoa boa só coisa boa muitos dizem ah o dinheiro é raiz de todos os males não o amor é o dinheiro é raiz de todos os males dinheiro é uma coisa boa irmão com o dinheiro você pode ajudar as pessoas a você mesmo a sua família não tem nada errado com o dinheiro sabe quando você odeia algo você afasta aquilo tem pessoas quando se fala em prosperidade vai sai sai então aquilo que você rejeita se afasta de você se você não amar a benção ela se afasta de você então diga Senhor eu estou de paz com a prosperidade eu aceito se o Senhor quer me tornar um bilionário desprenda no meu coração todo o amor do dinheiro se o Senhor quer me tornar um bilionário para bancar as obras mundiais todo o dinheiro vai ser teu pai minha conta bancária vai ser sua agora sou só um mordomo nada é meu nada nada é meu eu consagro todo o meu dinheiro a ti minha conta bancária é tua o Senhor colocar lá dois bilhões de reais não estou nem aí é teu é dinheiro de Deus o Senhor quiser que eu use isso comigo com a minha família com a obra missionária o Senhor é que vai me guiar eu não vou mais ter um centavo a partir de hoje eu consagro tudo meu corpo minha conta bancária o Senhor faça isso pra você ver diga a partir de hoje eu sou só um mordomo Deus pode te tornar um bilionário se você não amar o dinheiro porque a obra missionária ela depende de bilhões de reais pra alcançar o planeta terra irmãos isso envolve muito 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 dinheiro mas não de pessoas avaridas não não de pessoas que quando pega o dinheiro diz é meu Deus abençoe a Helena você é uma benção então meus amados irmãos olha só Deus precisa limpar o coração de algumas pessoas pra que elas sejam preparadas porque quando vem a abundância a pessoa agarra e diz é meu é meu você agarra o dinheiro e perde a salvação então é importante como Deus tirou Isaac do coração de Abraão depois devolveu Isaac nós precisamos pedir Senhor me ajude a não amar o dinheiro o dinheiro não me empolgar se eu tiver um quarto com barra de ouro daqui até o teto e daí é do Senhor sabe quando Deus deu muito ouro pra aquele povo ir pra deserto eles usaram aquele ouro lá pra fazer o tabernáculo Davi ele deu uma oferta de dois bilhões em ouro pra construir o templo de Salomão né dois bilhões com o dinheiro atual então Deus pôde fazer Davi muito rico porque Davi era amigo de Deus Davi não amava o dinheiro irmão se você não amar o dinheiro Deus pode te dar dinheiro mas se você ficar ai o dinheiro ai o dinheiro ai o dinheiro Deus não pode te dar porque você vai perder a salvação então a primeira coisa temos que pedir Senhor tira toda a vareza e me ajuda a consagrar tudo que eu tenho a ti Pai minhas roupas são tuas se eu quiser que eu dou alguma roupa pra alguém me mostra porque minha roupa não é minha Senhor meu carro é pra dar carona minha casa é pra ser hospitaleiro Senhor o dinheiro que eu tenho é pra me usar como o Senhor quiser se nesse mês o Senhor quiser que ajude alguém me mostra que eu vou ajudar porque meu dinheiro não é meu é teu comece a consagrar pra você ver como Deus vai multiplicar sabe amados desprenda-se do dinheiro você não nasceu pra dinheiro você nasceu pra Deus se desprenda da avareza se desprenda meus amados irmãos de tudo isto você vai ver que o dom da prosperidade está te esperando mas antes disso você tem que libertar o teu coração da avareza e despertar em você e despertar em você a generosidade dá favor dá graça abre portas Deus sabe como tornar um homem rico mas o problema é que quando a pessoa fica rica a Bíblia diz que poucos ricos herdarão o reino dos céus porque logo que a pessoa fica rica ela abandona o Senhor e confia no dinheiro esse é o grande problema eu creio que não vai acontecer com você amém? diga Senhor me prepara o meu coração para a prosperidade porque uma nuvem de prosperidade uma chuva de prosperidade está vindo pro teu lado a paz missionária Selma deixa a benção uma nuvem de prosperidade Deus tem planos de prosperidade irmãos Deus tem planos transbordantes Deus não é o Deus do conta gota Deus é Deus dos oceanos das galáxias Deus Ele não vê a hora de prosperar você e devolver aquilo que foi perdido em Adão a questão toda é você precisa ouvir um evangelho genuíno que mostre que a prosperidade te pertence e fazer as pazes com a prosperidade e não se culpar por ser próspero e não ter medo de ser próspero e por outro lado também não amar o dinheiro este equilíbrio é muito importante amados porque Deus não vê a hora de te dar doze seus sujeitos Deus nosso Deus tem a maior alegria em que você possa comer o melhor dessa terra eu quero unir a minha fé com a sua amém quero profetizar na sua vida e você ouça novamente esse áudio esse vídeo e diga Senhor me revela Senhor o meu coração se eu preciso de libertação financeira porque as vezes você pensa que o problema é desemprego falta de dinheiro as vezes o problema está no coração sabe você não está preparado para a prosperidade mas eu creio que a partir desse estudo você vai estar vamos quebrar cadeias financeiras vamos quebrar irmãos dívida vamos profetizar que o teu nome sai do SPC do Serasa a partir de agora vamos profetizar bons negócios que a porta vai se abrir que os melhores empregos virão para você porque você ama o Senhor e você é herdeiro e Deus disse que você comeria o melhor dessa terra eu creio meus amados irmãos que o Senhor Ele está nos ensinando na área financeira somos como crianças precisamos aprender muito nessa área essa área é uma área muito sensível essa área é uma área assim muito ampla sabe Deus tem planos de prosperidade Deus tem realmente projetos para a tua vida e nesses projetos não tem falta de dinheiro não tem pobreza não existe isso na mente de Deus não existe isso no plano redentor de Cristo de maneira alguma meus irmãos o que nós vemos é que o que falta para nós é uma revelação da prosperidade bíblica eu tenho uma pasta meus amados irmãos com 25 áudios chamado polêmica financeira aonde eu falo sobre a nova aliança e a prosperidade contrastando com pregações que nós vemos no rádio na televisão se você quiser eu mando o link para você e você vai ouvir ouvir e vai prosperar prosperar porque ali você vai aprender que a prosperidade é dom de Deus é presente é de graça você vai entender que a mente de Deus é uma mente que quer realmente o melhor para você como filho e que tudo isso tem um jeito para chegar até você tem um trabalhar na sua alma tem um propósito a prosperidade é com propósito e a prosperidade vem com preparo e a prosperidade vem quando o nosso coração realmente é trabalhado pela graça então envolve muitas coisas juntas se você quiser você me pede eu envio o link com uma pasta de 25 mensagens de áudio chamado polêmica financeira ali tem muitas mensagens muitas 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 explicando aí você vai ver tudo dentro da bíblia ali você vai ver meu Deus eu estava equivocado neste ponto neste ponto e você vai ver que a medida que as dúvidas vão sendo sanadas a tua fé vai ficando esclarecida na área financeira e quando a tua fé vai ficando esclarecida na área financeira você vai começar a prosperar porque aí você vai ter uma fé correta eu tenho passado já para alguns irmãos se os áudios são antigos sabe alguns com o pastor Rick Lave com o pastor João comigo são bastante áudios e você vai investir tempo porque quando nós queremos crescer numa área nós temos que alimentar a fé naquela área se você não está caro na saúde você tem que ouvir promessas palavras respeito de cura divina para que você tenha uma fé esclarecida na área de cura então na área financeira você vê quantos cristãos irmãos endividados desempregados vivem dando dinheiro nas igrejas e vivem quebrados porque falta esclarecimento a bíblia a bíblia conhecereis a verdade a verdade você libertará então às vezes está faltando mais conhecimento da verdade financeira mais esclarecimento nessa área financeira e aí eu vou passar para os amados irmãos esses 25 áudios amém e você vai ouvi-los à medida que você pode ouve um hoje outro amanhã vai ouvindo ouve de novo né e você vai ver que a tua área financeira ela tem tudo para prosperar não importa a situação do país Deus suprirá segundo a sua riqueza em glórias Deus não depende da situação do país no tempo de crise Isaac prosperou se você tem Deus não importa o país que você está não importa a situação se você tem terceiro grau ou não a crise do mercado não importa se você tem Deus a bênção de Deus não acrescenta dores então não tenha medo porque Deus sabe pode e quer prosperar você está na mente de Deus a tua prosperidade é o grande desejo de Deus que você seja próspero é o grande propósito de Deus e para isso Cristo ele foi lá na cruz por isso que ele teve aquela coroa de espinho para levar a escassez que a terra produziria escassez foi por isso irmãos então lembre-se que o nosso Deus é o Deus da abundância transbordante tal pai tal filho se Deus é rico o filho também é próspero Deus não quer que você tenha necessidade de nada Deus não quer que você tenha falta de nada Deus quer que você empreste a muitos a bíblia diz assim que ele diz na palavra dele você não deverá nada a ninguém então não é o propósito de Deus que você esteja devendo uma coisa muito importante é você compreender que isso foi incluído na cruz de Cristo que isto é herança para você pensa assim isto foi incluído diga assim este meu boleto foi incluído na cruz de Cristo pai obrigado porque este boleto está pago obrigado porque eu tenho dinheiro de sobra senhor obrigado porque todas as minhas contas estão pagas obrigado porque minha conta saiu do vermelho e foi para o azul obrigado porque meu nome saiu do SPC do Serasa obrigado senhor porque uma porta de emprego melhor está se abrindo uma promoção obrigado porque os melhores clientes estão vindo favor graça pessoas documentos papéis juízes leis do país estão mudando obrigado senhor Deus porque eu não devo nada a ninguém obrigado porque essa profecia está sobre mim obrigado porque tudo que eu coloco com minha mão prospera obrigado porque eu sou próspero obrigado porque a unção da prosperidade corre atrás de mim obrigado porque diz de outro nome 28 2 que a prosperidade abenço correr atrás de mim obrigado senhor Deus porque uma onda de prosperidade muito grande está me perseguindo obrigado senhor Deus porque nunca terei falta de nada mas eu ajudaria muito e prestaria muitos e abençoaria muitos obrigado senhor Deus porque de nada tenho falta e se algo está faltando já está sendo suprido o senhor está enviando anjos os camelos de Deus a herança do senhor infalivelmente aparecerá obrigado senhor Deus porque o senhor está vendo e provendo porque o senhor incluiu na cruz do calvário as minhas contas o senhor incluiu na cruz do calvário todas as minhas dívidas eu li aqui no início Colossenses 2 que todas as minhas dívidas foram cravadas na cruz obrigado obrigado que o senhor não se esqueceu dessa conta obrigado que o senhor não se esqueceu das minhas necessidades eu profetizo a minha dispensa que tem a sobra para ajudar as pessoas que precisam eu profetizo meu Deus doze cestos cheios eu profetizo meu Deus que tenho dinheiro para ajudar as pessoas eu profetizo que sou generoso que não amo o dinheiro eu profetizo ao meu coração que ele está desprendido de toda a avareza eu profetizo ao meu coração que ele é do senhor do senhor Jeovagiré e que a benção está comigo em tudo que faço em nome de Jesus amém? você orou comigo? ouça novamente esse áudio esse vídeo e fortaleça-se esclareça nutre a tua fé financeira sabe? alimente regue a plantinha da tua fé você vai ver como você vai prosperar com segurança sem avareza sem perder a salvação se muitos ricos perderam a salvação você não vai perder porque o teu coração está no senhor porque Abraão foi rico e não perdeu a salvação Davi foi rico e não perdeu a salvação o problema não está no dinheiro o problema está no amor ao dinheiro Deus te abençoe e um grande abraço Jesus Cristo te ama busca ele investe tempo na presença dele louva a Deus pela sua vida que tem investido esse tempo diante desse vídeo amém louva a Deus porque você tem realmente buscado o Senhor você é um abençoado uma abençoada Jesus Cristo te ama fica na paz Senhor Jesus Cristo que essa unção de prosperidade venha sobre a sua vida que essa unção toque todas as áreas da sua família seja próspero em nome de Jesus Deus te abençoado e aí Tchau, tchau. Tchau.